Aqui na Delegacia de Polícia Civil de Tucumã, na manhã desta quinta-feira, uma guarnição da Polícia Militar se deparou com uma situação de estelionato aqui na cidade. A guarnição está comandada pelo Cabo Bezerra, que chegou no momento certo e deu o bote certeiro nessa pessoa que está aqui na Delegacia de Polícia Civil se apresentando ao delegado. Cabo Bezerra, como foi essa situação? Através de informações passadas por populares, dizendo que havia esse senhor praticando esse tipo de ato ilícito aqui na cidade. E segundo informações, é rotineiro ele prestar esse tipo de falsidade aqui, vendendo cartelas falsas de bingo e rifas. Tá aí, o senhor está sendo ouvido agora pelos investigadores, daqui a pouco ele vai ser ouvido pelo delegado de Polícia Civil aqui de Tucumã e a gente vai saber dessa história com você aqui no Juscelino Show na NET. Senhor Francisco, você foi apresentado pela Polícia Militar em situação de flagrante. Fui flagrante. Não fui vender não, eu vim pra cá pra ver igual as cartelas, se realmente é legal ou não, mas eu fui preso de flagrante. Aqui na cidade de Tucumã você já vendeu quantas cartelas? Não vendi nada não. Hã? Não vendi nada. Você já foi preso outras vezes em outras cidades, Altamira, Castanhal, no Ceará. Tá bom já, é pra mim, é vixe, já. Não quero mais falar mais. E aí E aí Tchau.